Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Apocalipse capítulo 17. Veio então um dos sete anjos que tinha as sete taças e falou comigo. Vem e eu te mostrarei a condenação da grande Meretriz, que se assenta à beira das muitas águas, com o qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho de sua luxúria. Transportou-me então em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher sentada em clima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfemadumatórios, com sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha da mão uma taça de ouro, cheia de abominação e de imundice, de sua prostituição. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico. Babilônia, a grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. E essa missão encheu-me de espanto. Mas o anjo me disse, Por que te admiras? Eu mesmo te vou mostrar o simbolismo da mulher e da fera, das sete cabeças e dez chifres, que carrega a fera, que a carrega. A fera que tu vistes era, mas já não é, mas já não é. Ela deve subir do abismo, mas irá à perdição. Irão admirar-se os habitantes da terra, cujos nomes são, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Desde o começo do mundo, vendo reaparecer a fera que era e já não é mais, aqui se requer uma inteligência penetrante. As sete cabeças são sete montanhas, sobre as quais se acenda a mulher. São também sete reis. Cinco já caíram, um subsiste e outro ainda não veio. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Quanto a fera que era e já não é, ela mesma é um oitavo rei. Todavia um dos sete e caminha, é um dos sete e caminha para a perdição. Os dez chifres que vistes são dez reis que ainda não receberam o reino, mas que o receberão por um momento, por um momento poder real com a fera. Eles têm o mesmo pensamento, transmitir a fera a sua força e seu poder. Combaterão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque é o senhor dos senhores e rei dos reis. Aqueles que estão com ele são os chamados, os escolhidos, os fiéis. O anjo me disse, as águas que me viste, a beira dos quais a prostituta se assenta, são povos e multidões, nações e línguas. Os dez chifres que vistes, assim como a fera, odiarão a prostituta, onde despojá-la, desundá-la, onde comer-lhe as carnes e queimarão o fogo. Porque Deus lhes incutiu o desejo de executarem os seus designios, de concordarem em ceder sua soberania à fera, até que se cumpram as palavras, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, já estamos indo muito próximo do final de Apocalipse, né? Então, aqui, hoje, o capítulo 17, e nós vamos meditar, então, de 1 a 6. Bem, a sessão conclusiva do capítulo 16, 17, versículo 17, o capítulo 22, versículo 5, tem dois temas principais. A prostituta, ou grande cidade, que está no capítulo 17, e a esposa do cordeiro, ou Nova Jerusalém, que está no capítulo 19, 7, e 21. Capítulo 21, do 2 a 9. Ambos são cidades, ou seja, tipos de sociedade. O contraste entre elas é radical. A prostituta e a sociedade injusta, que se fundamenta na mentira e gera a morte do povo. A esposa é a sociedade justa, que se fundamenta na fraternidade e gera a vida para todos. A prostituta vive e prospera. Se não houver profecia e resistência, a esposa surge e faz a prostituta desaparecer mediante um anúncio profético do Evangelho. Com esse anúncio, a grande cidade prostituta cai em ruínas. Capítulo 16, do 17 ao 20. Agora, o autor do Apocalipse se detém na descrição daquela que foi e a continuará sendo julgada mediante a profecia e a resistência. A grande prostituta, a sociedade prostituta, um dos anjos da Sete Taças veio me convidar. Venha. Vou lhe mostrar como será julgada a grande prostituta, que está sentada à beira de muitas águas. Capítulo 17, versículo 1. A prostituta representa um tipo de sociedade cheia de ídolos. Ela está sentada à beira de muitas águas. Com essa indicação, o Apocalipse provoca as comunidades ao discernimento. Qual é a cidade poderosa situada junto ao mar é Roma, a capital do Império e centro do poder opressor e explorador. Ela foi fundada às margens do mar Mediterrâneo. Todavia, as águas podem ter também um significado simbólico. Nesse caso, representaria as nações. Capítulo 17, versículo 15. Essas águas são povos, multidões, nações, línguas diversas. A capital do Império, portanto, é vista como o dono do mundo. A cidade poderosa detém o poder sobre o mundo inteiro. Os seios da Terra se prostituíram com ela. Os habitantes da Terra ficaram bêbados com o vinho da sua prostituição, como está no capítulo 17, versículo 2. É o lugar onde convergem os poderosos do mundo inteiro, pois a grande cidade é capaz de embriagar todos os que têm sede de poder. O lugar em que se encontra a prostituta é o deserto. E o anjo me levou em espírito até o deserto. Capítulo 17, 3a. Para o povo da Bíblia, o deserto pode ter vários significados, entre eles, o da moradia dos demônios. Parece ser o sentido desta afirmação. A prostituta tem tudo a ver com o maior inimigo do reino de Deus, que é a justiça e a fraternidade. Só o discernimento profético é que chega a esta conclusão. De fato, o autor do Apocalipse é conduzido em espírito à semelhança dos profetas do Antigo Testamento e do próprio Jesus. João 1, versículo 32. E Lucas 4, 1. No Apocalipse, as grandes experiências são feitas no Espírito. Capítulo 1, versículo 10. Capítulo 4, versículo 2. Capítulo 21, versículo 10. É o Espírito da profecia que estimula o discernimento e faz descobrir onde está a grande prostituta e quem a sustenta. Com efeito, movido por esse Espírito, o autor vê uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate cheia de títulos brasfemos. A besta tinha sete cabeças e dez chifres. Capítulo 17, versículo 3. Quem sustenta a sociedade injusta, prostituta, é a besta. Já descrita em capítulo 13, de 1 a 8. Aqui temos mais um detalhe que ajuda a dar o nome à besta. a cor escarlate. Essa era a cor da vitória dos generais romanos. A besta, portanto, é o imperialismo romano, a encarnação do dragão na história. O imperialismo sustenta e promove a grande cidade que gera a morte do povo. A própria prostituta se veste assim, sinal de que essa é a sua identidade. Os títulos brasfemos, já explicado em capítulo 13, versículo 1, também demonstram que a prostituta e a besta formam um par homogêneo. É a sociedade que explora as riquezas do mundo inteiro. Estava toda enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão cálice de ouro cheio de abominações que são as impurezas de sua prostituição, como está no capítulo 10, versículo 4. Sabe-se que naquele tempo 90% de todos os produtos e riquezas dos povos dominados convergia para Roma. É a exploração econômica que impede aos povos de sobreviver. O que o imperialismo tem a oferecer é resultado da exploração internacional. Pura idolatria, pois sabemos que Deus destinou os bens da criação para todos. A grande idolatria, prostituição, é enriquecer as custas da exploração dos bens que deveria sustentar a vida de todos. Por ser o centro da dominação política e da exploração econômica, a capital do imperialismo traz um nome misterioso, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Capítulo 17, versículo 5. O discernimento profético é provocado. O autor não diz exatamente qual é essa sociedade corrupta e exploradora. Simplesmente insinua, recordando a Babilônia do tempo do exílio. As comunidades perseguidas saberão dar nome aos bois. Quem é que está oprimido e explorando o povo? Onde está a fonte da idolatria? De onde vem a opressão política, perda da liberdade e a exploração econômica? Roubo dos bens que sustentam a vida, que obriga dois terços da humanidade a morrerem de fome e da doença? A descrição da sociedade injusta chega ao ponto alto. Reparei que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Capítulo 17 dos 6 a em diante. A opressão política é a exploração econômica do imperialismo romano e de todos os imperialismos e de todos os tempos. Gera a morte de quem denuncia e resiste. Descobrimos então que o imperialismo é um vampiro monstruoso que engorda e se embebeda com o sangue do povo que clama. A prostituta como vimos é o oposto da esposa do cordeiro. Ambos representam um tipo de sociedade com leis e relações sociais próprias. A primeira precisa da morte do povo para continuar vivendo. A segunda para se manifestar e gerar vida para o povo precisa da profecia e da resistência que destrói a sociedade fundada na justiça e desigualdade. Então, o risco de alienação e discernimento que está no capítulo 17 do 6b a 18. A visão da grande prostituta fascina poder, riqueza, luxo, ócio, vícios e assim por diante. Exercem atração sobre as pessoas em todos os tempos e lugares. O Antigo Testamento comprova, mostrando que a grande tentação é pensar e agir como os injustos. Salmo 73. Risco de alienação. O autor do Apocalipse não escapou ao risco da sedução causado pelo fascínio da grande cidade. Vendo a mulher fiquei profundamente admirado. Capítulo 17 6b Tanto no Antigo como no Novo Testamento a admiração é o último passo antes da adoração. A profecia e a resistência estão por um fio. E não será esta a última vez em que o autor se sente hipnotizado e tentado abracimar, ou seja, adorar coisas ou pessoas. no capítulo 19 10 capítulo 22 8 Discernimento. Só o discernimento profético impede a adoração de coisas ou pessoas pois por trás delas esconde-se um mistério. Um anjo ajuda a discernir isso é a compreender que por trás de tanto pode de tanto poder e riqueza da besta e da prostituta se esconde um ídolo que usurpa o lugar de Deus. O discernimento começa pela besta que carrega da sustentação a prostituta. A besta que você viu existia, mas não existe mais. Esta para subir do abismo porém caminha para a perdição. Capítulo 17 versículo 8 há pelo menos dois modos de entender essa afirmação. O primeiro supõe que a besta seja o imperialismo romano que existia, período que vai do início do império até Nero, o primeiro perseguidor dos cristãos. Mas não existe mais, quase desapareceu com a morte de Nero. Está para subir do abismo, o imperador se fortaleceu com a imposição do culto imperial sobre domiciano. Porém caminha para a perdição por causa da profecia e da resistência. O autor estaria usando um recurso típico da apocalíptica chamado antidatação. Ao escrever situa-se algumas décadas antes do tempo em que está vivendo, de modo que este se apresente como o tempo o futuro. Segundo modo, supõe que a besta seja o próprio Nero. Existia, reidou de 54 a 68, mas não existe. Mas suicidou-se em 68. Está para subir do abismo. Muitos acreditavam que não tivesse morrido, devendo reaparecer e assumir o poder. Porém caminha para a perdição, vai reaparecer para ser destruído totalmente. em ambos os casos trata-se de uma imitação grotesca. Paródia de Javê, o Deus que era passado, que é presente e que virá. Futuro. Capítulo 1, versículo 4, capítulo 8, versículo 8, capítulo 4, versículo 8. A propaganda da mentira forjou a ideologia de que o imperialismo é eterno. Só quem conserva o discernimento e que não se deixa enganar. Capítulo 17, versículo 8b. O Apocalipse convoca ao discernimento para desvendar o mistério das sete cabeças. Essas também têm duas explicações. Em primeiro lugar, trata-se de sete montes sobre os quais a mulher está sentada. A Roma imperial estava construída sobre sete colunas, mas são também sete reis. Cinco já caíram. Um existe e o outro ainda não veio, mas quando vier ficará por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais, ela mesma é o oitavo rei e é também um dos sete, um dos sete, mas caminha para a perdição. Capítulo 17, 9b, a 11. trata-se dos imperadores romanos do primeiro século, 5, já caíram. Augusto, 27 a.C., 14 d.C., Tibério, 14, menos 37, Calígula, 37, aliás, 14 a 37, Calígula, 37 a 41, Cláudio, 41 a 54, Inério, 54 a 68. Um existe, Vespasiano, 69 a 79, que para reerguer o império criou o culto aos imperadores. O autor estaria usando o remorso da antidatação. E o outro ainda não veio, mas quando vier ficará por pouco tempo. Tito, 79 a 81, Domicíneano, 81 a 96. É o oitavo, e ao mesmo tempo um dos sete, pois por perseguir os cristãos, é como se fosse Nero que voltou à vida. É possível outra leitura dos sete reis, começando por Calígula, o primeiro imperador derrotado pela ressurreição do Cordeiro, continuando com Cláudio, Nero, Vespasiano, e Tito. Esses cinco já desapareceram. Aquele que existe é Domicíneano, imperador do tempo de Apocalipse. Aquele que ainda não veio, mas quando vier ficará por pouco tempo. É a perspectiva aberta. Os apocalípticos não previam o futuro, simplesmente afirmavam que a opressão iria acabar logo. Daí a necessidade da profecia e da resistência. O oitavo, que é também um dos setes, seria Nero, segundo a profecia da mentira. Ele voltaria vitorioso e retomaria o poder e seria adorado como Deus. O que dizer de tudo isso? Simplesmente poderíamos afirmar que o autor quis, no número sete, englobar todos os imperadores romanos e criticar com força o imperialismo que sustentava. Tudo isso caminha para a perdição como está no capítulo 17 de 8 a 11. Os dez chifres são dez reis que ainda não receberam um reino. Trata-se dos reis das nações que se prostituem com a Babilônia, movidos pela sede de poder. Une-se ao imperialismo romano para manter seus privilégios como está no capítulo 17-13. Mas isso vai acabar logo, garante o autor. Receberão autoridade como reis por uma hora apenas. 17-12. Mas ainda serão derrotados ao combater contra o cordeiro e seus fiéis, pois o cordeiro é o único senhor e rei. Capítulo 17-14. O anjo explica o sentido escondido das águas. Ela se representa a todos os povos que se aliam ao imperialismo romano. Capítulo 17-15. A revolta dos reis das nações contra Roma, despojando-a, deixando-a nua, comendo a sua carne e queimando-a. Capítulo 17-16. Faz parte do plano de Deus que pune o imperialismo com as armas que o imperialismo usa, pois cedo ou tarde, os poderosos se devoram mutualmente. Capítulo 17, versículo 17. Quem busca o poder do início faz alianças táticas, mas a seguir não teme matar seus aliados ou protetores, pois essa é a lógica cega de quem persegue o poder a qualquer custo. A explicação do mistério termina mostrando quem é a prostituta, essa mulher que você viu, a grande cidade que está reinando sobre a terra. Capítulo 17, versículo 18. E aqui, então, nós podemos ter uma compreensão com o ensinamento da igreja de tudo. Que Deus nos abençoe e nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. app, que Deus nos abençoe A CIDADE NO BRASIL